Ontem aconteceu mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas e na sessão de ontem alguns projetos foram aprovados, outros entraram em tramitação por parte de algumas comissões e durante a sessão de ontem um projeto que destina recursos, 55 mil reais para a realização de um evento de ciclismo em Três Lagoas foi aprovado. Durante a sessão ordinária os vereadores aprovaram três projetos, o primeiro um projeto de decreto legislativo que regulamenta e define requisitos de acordo com a técnica legislativa para a concessão de honrarias. Na sequência foi analisado e aprovado o projeto de resolução que dispõe sobre alteração no regimento interno da Câmara Municipal, o qual faz adequação na redação do artigo 53 definindo a autoria de projetos de decretos legislativos referentes a honrarias e ainda o limite de apresentação de moções por vereador após a apresentação de uma moção de pesar. Por fim, foi aprovado um terceiro projeto que autoriza o município a firmar termo de contribuição com a União Três Lagoense das Associações de Moradores da UTAM, Entidades Sem Fins Lucrativos, para a realização do Eucalipto Ride, evento de ciclismo que acontecerá em outubro em Três Lagoas. O presidente da UTAM, Celso José, explicou o porquê do repasse ser feito através desta entidade. Um dos principais papéis da UTAM hoje é ajudar no fomento do esporte, ajudar no fomento daquelas entidades que são vinculadas à UTAM. Então como a UTAM tem extremamente regularizado, a gente está nesse caminho, que para hoje se ter recurso público, a gente sabe que tem alguns ritos que precisam se cumprir. E vai chegar o momento que a Associação Eucalipto Ride vai tocar esse evento sozinha. Enquanto isso, a UTAM vem dando esse suporte, esse respaldo para a execução do terceiro Eucalipto Ride na cidade de Três Lagoas. O Eucalipto Ride de Mountain Bike é um evento para movimentar o esporte. O presidente da Associação do Eucalipto Ride, Joana Costa, destacou a importância do recurso destinado pela Câmara para a realização do evento. Olha, esse recurso, na verdade, é o startup do nosso evento. A gente estava tudo no papel, já tudo organizado, só aguardando a aprovação dos vereadores. Eu queria aqui agradecer a todos os vereadores que nos apoiamos, já estamos no terceiro ano de evento, né, para fomentar o turismo aqui na nossa cidade. O ano passado tivemos 40 cidades da região, mais de 300 atletas, e esse ano uma novidade que o ano passado não teve vai ser o Try One, corrida de rua, né. Vamos ter a corrida de rua de três modalidades, 5KM, 10KM e a caminhada. O vice-presidente da Associação, Alex Danta, deu mais detalhes de como será o evento em Três Lagoas. Nossa cidade é muito precária nesse tipo de evento, de ciclismo e tal. Então, nós resolvemos aí, há três anos atrás, tinha um outro parceiro da gente também, resolveu trazer isso para a cidade. Então, o terceiro ano consecutivo, há dois anos consecutivos, a Câmara e a Prefeitura Municipal nos apoiam, agradecer a todos os vereadores envolvidos. Então, o que acontece? É fomentar o esporte na nossa cidade e o turismo, né. Então, esse ano, ano passado nós fizemos no Arapuá, esse ano vai ser no Balneário Municipal. Então, nós vamos contar com dois dias, vai ter a corrida Kids no sábado. No domingo, vai começar com o café da manhã, as corridas, depois vai ter um almoço com som ao vivo e depois já vai fazer uma parceria com o turismo para continuar o tardezinha lá, ou seja, continuar o som para todo mundo que é da cidade. Vai ter comidas, cobes e bebes, vai ter um bar. Então, assim, realmente fomentar e mostrar para todas as cidades na região o potencial do nosso turismo.